Quem é? É que é todo mundo que é nova Sucesso vai tocar nos paredões Que é o meu rosto E que é aliados.com E elas curtem E elas pedem quem sou eu Sou eu o patrocinador Elas adoram O círculo só me sou eu Sou eu o patrocinador Ah, ah É que é todo mundo que é nova Sucesso vai ser o meu rosto Em parceiro, Junho, vamos com o outro Que desploram E a gente começou Só no braço de cedo E pra nesse caminho Eu vou até o marido Com a minha visão Não vai me escutar A gente vai me derrubar A gente vai passar Qualquer parada do meu O que eu vou parar Se tem cara que eu tô Eu tô fazendo o mar de cozão Porque eu não tinha Mas eu vou atrair E elas continuam E elas continuam Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.